Erlano, boa noite a todos super educados. Erlano, boa noite. Cassiano, nessa subida da Bolsa, e mesmo tendo em conta o viés positivo, qual o setor da B3 que ainda assim não lhe chama o interesse ao entrar? Então, mineração ainda não chama atenção, porque eu acho que tem ainda aquela empolgação de o mercado vai para cima e não se compreende que é um setor que está num momento diferente. Depende de crescimento global, a gente ainda vê taxa de juros alta, a Europa ainda pensando em subida, Estados Unidos talvez com uma pausa, de modo que a gente não tem, por mais que o Brasil esteja virando numa direção de talvez começar a reduzir juros, minério de ferro, aço, não se resume a Brasil, se resume a globo. E aí se eu tiver um arrefecimento ainda da economia global, a China, por exemplo, ainda está apaixonando, eu tenho um momento ainda de redução, de pressão negativa em demanda por aço, em demanda por minério e por aí vai, que deve afetar ainda por algum período negativamente aquele tipo de operação, de modo que eventualmente aquilo pode vir a se refletir negativamente no preço. Então aquele setor ainda não me chama atenção, eu acompanho de perto, por quê? Porque eventualmente eu vejo que vai ter um momento ali de começar, talvez ainda de mais patinada, mas de começar a ver a virada para o positivo, mas isso daí depende muito mais de economia macro global do que provavelmente das operações em si. As operações são positivas, elas só têm um momento à frente delas que é menos interessante do que tinha no passado, de modo que aquilo ali vai criar um comparativo negativo que deve afetar negativamente o preço. Então acho que aquele setor ali é um setor que eu ainda não tenho interesse, eu ainda não tenho interesse em entrar, estou acompanhando de perto. De resto, plano de saúde, zero, corretagem, zero. Plano de saúde, saúde. O dentário, o doutor prévio é animal, mas assim, plano de saúde, zero. Plano, toda a operação de corretagem, acho que estão em um cenário bem pesado, especialmente agora que tem AI que consegue facilitar a grande parte de lidar com o cliente final, de modo que eu vou ter startup, empresa de menor porte, com um perfil mais dinâmico, conseguindo lidar com aquilo de forma muito mais tranquila e que deve desbancar várias operações como CVC, a Lopes Brasil lá ainda se juntou com a Quinto Andar, está se juntando com a Quinto Andar. Então ainda tem algum benefício ali, mas acho que qualquer setor de corretagem de seguro, plano de saúde, turismo, e por aí vai corretagem, acho que vai para o buraco. E adquirente é outro setor que eu não toco nem com a vara de 10 metros. Adquirente, a gente está vendo o Pix bater recorde atrás de recorde, eu não entendo como é que consegue, sério, assim, e essa é uma parte que eu acho bizarra. Eu não entendo como é que conseguem olhar para o abismo, porque você está claramente sendo substituído por um instrumento criado pelo governo completamente liberado. Você está vendo aquilo ali, aos poucos, tomar o teu mercado, paulatinamente evoluir, sem qualquer tipo de pepino de grande seriedade. E ainda assim, a galera vê um futuro naquilo. Aquilo ali eu não toco de jeito nenhum, não boto a mão ali de jeito nenhum. Então, me lembra bastante a Kodak e aquilo ali, com a diferença de que não foi a Cielo, por exemplo, ou a Stone que inventaram o Pix. Mas, no caso da Kodak, foi a Kodak que inventou a câmera digital. Então, assim, um pouco mais irônico a situação. Mas ali eu não tenho coragem nenhuma de tocar. Aquele mercado ali, como um todo, de adquirente, está fadado ao fracasso. Não só pelo Pix. O Pix acelerou o processo. Mas, nas análises que eu fiz da Cielo, tem todo o comentário, nas primeiras especificamente. Aquilo ali não faz sentido mais. Aquilo ali, você tem ainda algum tempo para aproveitar aquilo, mas aquilo ali vai em uma direção de extinção daquele negócio. Da forma que é feita hoje. Então, aquilo ali eu não toco de jeito nenhum. Erlano, fica sendo mais uma vez só para esclarecimentos, o que mais precisamente define como corretagem e adquirentes. Claro, sem problema nenhum. Corretagem em toda a operação que trabalha no processo comercial como uma corretora que depende de gente falando com o cliente para vender coisa, para vender serviço, para vender produto. CVC com agente de viagem, corretagem. Ela está trabalhando para vender as viagens. Aquilo ali é pré-histórico. Qualicorp com... Vale lembrar, por que eu chamo de corretagem? Porque ela não faz a operação específica que ela está vendendo. Ela só é um corretor. Ela só tem o direito de venda daquele produto que outra pessoa presta. Então, quando o setor ali, corretagem, quando eu tenho a CVC, ela é um agente de saúde. Ela é um intermediário entre o cliente final e o cruzeiro, linha de avião, hotel e por aí vai. Então, ela faz a intermediação. No caso da Qualicorp, a mesma coisa com o plano de saúde. No caso da... Lopes Brasil, a mesma coisa com relação ao apartamento. Eu tenho o dono do apartamento ou o fabricante do apartamento, eu tenho a Lopes, eu tenho o comprador. Então, eu sou um intermediário das coisas. O que mais que tem? Tinha outra que era bem conhecida também. Aquela da Caixa Econômica, o WIS. O WIS é uma de seguro. E esse tipo de coisa. Porto é... Você perguntou ali embaixo, eu acabei vendo. Porto é corretagem, mas Porto tem uma diversificação dos serviços. Comentado na análise que está no canal, que é uma parte que me deixa mais feliz com eles. Eles começaram a fazer... Eles têm um pedaço ali de seguro de veículo, então eles prestam seguro efetivamente. Ela é uma seguradora. É que ela é uma seguradora que tem um pedaço um pouco mais diversificado, mas ela não é corretagem. Ela faz a corretagem, mas ela mesmo presta o serviço. E aí é que é a diferença. Quando eu sou o meu corretor, na verdade, eu sou o time de vendas da minha empresa. Quando você tem, por exemplo, Minerva tem um time comercial. Ele não é corretor, por quê? Porque ele está vendendo o produto da própria empresa. Aí eu tenho o ganho, não só com a venda, aquele delta da venda, mas eu tenho o ganho com a produção que eu faço. Eu presto um serviço pegando o gado, picotando o gado e vendendo os pedaços. Esse serviço eu presto. No caso da CVC, por exemplo, por que é corretagem e não seguradora? Ou, no caso ali, agência de viagem? Porque a CVC, ela vende um pacote que quem vai prestar os serviços efetivamente é a Carnival Cruises, a Royal Caribbean, a Azul, a Gol, e por aí vai. Ela só ganha o delta em cima da venda daquilo ali. Ela é um canal de distribuição. Ela faz o meio campo. Então, a Porto, não, a Porto é uma seguradora. A Porto tem mais coisa do que só a parte da venda da corretagem. A UIS é uma que faz a corretagem para a segura. Então, a UIS seria. Com relação à adquirente, estão falando de Cielo, Stone, todo mundo que tem maquininha, a galera da maquininha. A maquininha, como explicado lá na primeira análise da Cielo, e aí é outra coisa, não tem nada a ver com a corretagem, se a maquininha ou adquirente, aquilo ali é um negócio que está indo em uma direção que se você parar para avaliar prestação de serviço para ampliação de serviços de Apple Pay e por aí vai, o Pix crescendo e por aí vai, você vai ver que aquilo ali está indo no caminho do dodo bird, do pássaro dodô. Aquilo ali está indo no caminho de extinção, certo? Eu uso o pássaro dodô, mas do jeito que o planeta vai, eu podia usar várias espécies que estão no caminho da extinção. Então, não é como se fosse difícil. Hoje, ainda estava vendo no Vice. Então, assim, esse é o tipo de operação. Espero ter sido claro, espero ter esclarecido. A Porto está analisada no canal, tem mais explicação lá, mas não é corretagem, ela pressa efetivamente seguro. Ela é uma seguradora. A Porto está analisada, mas não é corretagem. Obrigado.